Olá, no vídeo de hoje vamos fazer a oração do agradecimento. Agradecer a Deus pela vida e a saúde do meu irmão. Há dois meses atrás fiz um vídeo aqui pedindo a Deus a saúde e a restauração dele. E a de todas as pessoas que deixaram nos comentários o nome dos seus entes queridos e seus pedidos de orações. E peço a todos que continuem as orações a favor daqueles que ainda estão em um leito de hospital, precisando do nosso auxílio e das nossas orações. Peço a todos que se gostar das nossas orações, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, se for novo por aqui. E continue deixando o seu pedido de oração e seu depoimento aqui embaixo, nos comentários. Deus, todo poderoso e eterno. Gratidão por sua bênção na recuperação do meu irmão. Estou aqui no mais sinceros agradecimentos, Por isso imploro sua graça, seu amor, na vida do meu irmão e de todos que precisam do Senhor nesse momento. Que eles possam corrigir todos os erros da vida deles e que eles possam melhorar em virtudes e ser um bom exemplo para os outros e dedicar a ti a sua saúde, que agora é um dom especial. E quando olho para ele, posso sentir a energia da cura na vida dele. Deixe ele sentir também, Deus, a sua energia de cura fluindo através do corpo dele e da mente. Deixe sua energia de cura fluir em cada célula do corpo dele, em cada órgão do corpo dele. Sei que não há condição maior do que o seu poder de cura na vida dos seus. Pai, não há razão para duvidar que a cura vem do Senhor e que ela está chegando agora na vida dele e de todos que, por algum motivo, permaneceu nessa oração comigo. Eu confio em você, Pai amado. Abra a mente e o coração dele para ele acreditar no seu poder e nas suas possibilidades infinitas. Faz ele acreditar que a cura é uma experiência dinâmica e alcançável. Uma realidade que ele experimenta agora. Mantenha ele em uma atitude paciente e amorosa, pois acredito que a cura está agora operando em seu corpo, mente e coração. E acredito que o Senhor está trazendo e fazendo a manifestação da cura através dele. A verdadeira cura é dele. Espírito Santo, restaura a saúde dos doentes e, acima de tudo, dê a graça deles reconhecer sua santa vontade. E que tudo a que o Senhor faz é por amor a nós. guarda-os debaixo das suas asas protetoras. Renova-os com o poder do seu Espírito Santo. Te peço de maneira especial. Cuide do seu coração e da sua respiração. Encha-o com o poder de cura do seu Espírito Santo. Expulse tudo o que não deveria estar nele. Conserte o que está em desalinhamento. Renova todas as células improdutivas do seu corpo. Abra qualquer artéria ou veia bloqueada e reconstrua todas as áreas danificadas. Remova todas as inflamações e limpe qualquer infecção. Deixe o calor do seu amor curador fruir através do seu corpo. Para que o corpo dele possa funcionar como o Senhor projetou. Traga a saúde plena da mente e do corpo e da alma. Gratidão, Senhor, por tudo que tem feito pelo meu irmão. E pelos demais que pediram oração no outro vídeo passado. E pelos que vão pedir nesse também. Aqui embaixo nos comentários. Gratidão, Senhor, pela sua bondade. Que glorificamos, eu as amamos. Amém. Um grande beijo no coração de todos vocês. Peço que você gostou. Deixe o seu like. Compartilha. Comenta. E não se esqueça de se inscrever no canal.